Vamos rolar o Senhor, glória a Deus 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 Quem foi que te capacitou? Foi o Deus poderoso, a vitória do Senhor Quem é que pode te parar? Nosso Deus vai na frente, nada vai nos derrotar Quem foi que te deu autoridade? Foi o Senhor da guerra, poderoso na batalha Quem foi que te encheu de glória? É o Senhor, nos exércitos, é dele a vitória Vai mulher, se aliste nessa guerra Marcha, pega a palavra nessa terra Grita, canta, chora e não se entrega Glorifica, tá no seu tempo de guerra Vai mulher, se aliste nessa guerra Marcha, pega a palavra nessa terra Brita, canta, chora e não se entrega Glorifica, tá no seu tempo de guerra É a bandeira da vitória 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 Nós somos profetistas, atalaias e ungidas Somos as mulheres por Deus escolhidas Somos intercessoras na guerra destemida Nós somos conexões, as mulheres vitoriosas Somos as prometas que tornam nessa terra Somos vitoriosas com o nosso mito de guerra Glória, 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 glória Levanta a bandeira da vitória A bandeira da vitória A bandeira da vitória A bandeira da vitória Com glória, com glória Levanta a bandeira da vitória Com glória, com glória Com glória, com glória Com glória